Dá pra salvar na nuvem? Ah não! O jogo assim você salva na nuvem? Não! Tem um save local mesmo Então né, aquele primeiro troféu que muita gente ganhou no primeiro pulo Errando o primeiro pulo Verdade Quem nunca Quem nunca errou esse pulo que atira a primeira pedra O Velstadt tem muita presença A introdução do Velstadt é a minha preferida Não tem nada demais na introdução Mas não sei porque eu gosto tanto daquela introdução ali Tipo um cara meio misterioso né Ele te olha assim e ele simplesmente Ele vai te matar e pronto Não tem explicação É aquilo e pronto Muito belo Eu não preciso explicar o porquê que ele vai te destruir Que bonito Bonito Que coisa divina É Trecho de trailer Exatamente E ele te amassa de verdade Ele te amassa com uma massa Gigante Muito bonito Muito bonito Ajeitar Ajeitar aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Toma Cajibrina E pronto E pronto Muito bom Bem bolado Eu tenho que me molhar no rio Não pode esquecer de se molhar no rio Não pode esquecer de se molhar no rio Então tem os parries Imagina só Aquele tamanho de massa lá tomando um parry É bizarro Tem sentido Mas é legal Ainda bem que a parte que eu acho mais difícil da run Tá nos primeiros 5 minutos Primeiros 3 minutos Canevale Obrigado pelos 19 meses Wow Grande Canevale Nossa Vai vir todo mundo aqui para me atacar Sério mesmo? Tá bom Tá bom Carre, 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 carre Fiz Fiz fazer isso sob pressão Não consegue né? Não consegue né? Não consegue Agora vai hein pessoal Agora vai hein pessoal Agora vai. É um começo. De fato eu comecei agora. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Deu. Grande luta. 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 Desce... e desce. Ok, ok. Deixa de ser uma descida. Aqui eu não vou me arriscar não, porque tem chance de morrer, né? Então... Deixa besteira arriscar. Tem um pulinho ali meio arriscado. Ninho... Ah, que isso? Isso foi meio baby jump Foi não? Isso foi um meio baby jump Foi estranho, fiz semi baby jump maluco, mas foi o necessário Zodite bug Focato da armadura A mãozinha ficou triste, não quis me pegar não É uma mão muito feliz Uma mão alegre Ficou tímida, exatamente De novo Ficou tímida Vai Houten Logo Ficou todo pimpão Vai Houten Ficou tímida Que horrível essa luta Pô, falar sério Olha só Ahn Vamo pra nágica já Ó, tem que tá safadão Ficou tímida Vinte e três fortitude Trinta de destrela Três, trinta E vamo Valeu Valeu Vamo juntos, tamo junto Vamo juntos Alguns skips bem legais lá pra frente, altas melhorias, que eu acho que vão ajudar, se eu continuar sem morrer, é só não errar que o tempo fica bom, melhorar os derrotens aí, se for do mesmo jeito desse derrotem aí não vai dar certo, fazer um melhor derrotem, os próximos. Foi horrível esse derrotem, mas pelo menos não morri, então já é um alívio. Já pensou que eu vou jogar a caveira e ela cair lá fora? E os bichos não seguem a caveira? Seria diferente. Já pensou? Aí todos atacam na mesma hora, combina um ataque. Ainda bem que isso só acontece nos filmes. Aqui na realidade essas coisas incríveis não acontecem. Sai da frente. É importante desviar dessa pedrada. Então é, eu já vou deixar equipada aqui a massa pra eu não esquecer. Eu sei que eu posso esquecer. Vou usar daqui a pouco. Vou colocar a flechinha ali. Esquecido invadiu. Oh my god. Acho que não pega não essa invasão. Não pega nada não essa invasão do Esquecido. Contanto que ele me esqueça. Sacou? Ai, já tá perto. Cara, ele veio em tempo recorde. Veio em tempo recorde, mas ficou astuto e sapeca. Preferiu ficar na dele. Preferiu ficar na miúda. Deu aquele medinho, né? Eu ia falar, oi? Eu existo. Lembra de mim? Seu sumido. Aí eu falei, você que tá sumido. Não, é você. Não, é você. E aí a gente ficou numa conversa que não ia pra lugar nenhum. Sumido é você. Vai. Ah não, é você. Não, você que sumiu. Ah, mas você não aparece. Ah, mas você também não. Essas conversas eu vou te contar, viu? Pô, abalado. Não se esqueceu. Deu uma semi-amnese ali. Falou, o que que eu vim fazer aqui mesmo? Deixa eu ver aqui no meu bloco de notas. Ok, ok. Tudo bem. Vou colocar aqui o nosso... A resina. Ataque com o rabo. Ataque com o rabo. Ataque com o rabo. Ela não tá colaborando muito. Mas mesmo assim tá dando certo. Isso. Ela tava bem fanfarrona. Mas eu consegui driblar a fanfarronice dela. Ela... Ela sempre tava mudando de posição. E ela mudou de posição pra cima de mim. Então, ajudou. O meu maior problema aqui na frente é perder os lagartinhos. Se eu perder os lagartinhos aí já era. Não. Isso aqui é de boa de pegar até. Mas o problema tá nos outros. Especificamente um que tá lá na frente. Tanto é que eu vou fazer... Eu vou descansar na fogueira ali. Qualquer coisa se eu perder eu tento pegar de novo. Pode esquecer de pegar o fragmento grande de titanita. O que é que tem aqui no canto. O que é que tem aqui no canto. Cabeiras de fascínio. E vamos. Lagartiópolis. Eu vou entrar com o HP cheio, tá? Vou evitar a fadiga. Era pra eu ter comprado umas joias de vida. Tá faltando, não? Pois é. Tá faltando joias de vida. E aí como faz? Não faz. Tenta gastar menos. Um. Dez. Dois. 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 Três. Foi bom. Vou pegar os capirotinhos Aí, boa Vou pegar esse Agora é plano de ataques CBR2 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 Boa luta, boa luta CBR2 CBR3 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 Posso perder o lagartinho ali. Não é esse, é o outro. Se eu perder, não tem problema, a gente volta. Não perdi o lagarto, boa. Foi uma boa não perda de lagarto. Muito bom. Cuidado com o pezinho que está doendo. Daqui, a gente vai para Majula, deixar a arma no mais 10. Carina? Carina, acho que não apareceu aqui não. Majula, tomar banho de sol. 1, 2, 3, 4. Pronto. Vamos tirar isso. Vamos direto para as sentinelas das ruínas. Uma arma no mais 10 fica tudo mais fácil. Boa noite, Matheus Oliveira. Tudo bom? É a hora das sentinelas Espero que elas colaborem bastante Espero que principalmente a primeira não caia Nem sei se dá muito ruim se ela cair Taca quatro vezes Espera Taca mais duas e ela morre Vamos para a outra Bola Nice luta Gostei dessa Agora as almas da sentinela das ruínas Salto a minha aqui da nágica Depois daqui já é rota indireto Depois tenho que comprar as cebolinhas Depois eu compro as cebolinhas Comprar umas onze Quando eu for comprar os Bright Bugs Me lembrem Depois do quarto roto Boa hit Boa hit Eu dei uma braceleta Isso é bom Vamos recuperar Vamos recuperar as derrotas Boa 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 Essa foi bem boa Foquei bem no bracinho dele Ah ele colaborou também Eu errei o timing Vai roto Vai roto Ah me assustei Ah me assustei Boa 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 Menos um rotenzinho Boa Boa A estratégia do braço É sem igual Parada que dá toda a diferença Boa Agora é... Madiulas! Deu? Tenho que lembrar de comprar as coisinhas, a cebolinha Estourar as almas E aí? 30... 50... 20... 40... E até chegar a 88... 83... É isso aí! Resistência até chegar a 88 de... De agilidade... E aí? E aí? E aí? Olé olé Talvez eu vou passar derrotando esses caras aqui Porque tem um que segue aqui e eu já vou matar logo de uma vez Porque ele atrapalha na porta Esse aqui ó Depois ele vem atrás esses capirotos aí Esse aqui também São capirotos capiróticos Ah agora estamos parrudos Agora ninguém segura nós não Estamos forte Olha o capiroto aí ó E aí capiroto firmeza Vou chamar que o capiroto aparece Como é que pode né É um outro gato Pior que eu nem treinei aquele pulo lá Que o Coraza fez no vídeo Vou passar sem fazer aquele pulo lá Poderia ser mais um tempinho aí Mas eu creio que com os outros tempinhos Que a gente vai economizar Vai dar boa Tem muitos tempinhos aí a se economizar Para as 14 FC salve Boa noite tudo bom? E aí 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 Parece que está tudo certo por aqui E aí 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 Toda vez que eu vejo alguém jogando também dá aquela vontade de jogar Bom, espero que não dê problemas aqui Espero que não quebre meus anéis Deu certo Passamos bonitamente Cadê o Esquecido? Esquecido não vai vir aqui de novo não? Aquele safadinho Só usurpadora Esqueceu O que acabou? Quatro Descântate Muito bem Rápido Meu querido ósseo Vou descansar aqui por causa da durabilidade da arma Só para regenerar Pimpa no Gordoshi Lembra da Usurpadora? Você assistiu a Usurpadora? Opa! Dois hit? Aí não Clássica, clássica Ok, deu tudo certo Nunca vi dar tanta coisa certo numa run assim na minha vida Para dizer uma verdade Mas eu não vou ficar falando muito não Senão dá problema Melhor ficar quieto Ih, ziquei agora Acho que agora eu dei uma zicada A zica é muito real Dá até um frio na barriga quando a gente dá uma zicada Ih, rapaz Está todo mundo zicado aí agora Todo mundo torcendo Não sei como é É isso aqui Certo Que eu saiba que está tudo certo Que eu saiba que está tudo certo Que eu saiba que está tudo certo Essas almas eu não uso mais Beleza a lição Beleza a lição Onde esse chefe é só resina de pinho na hora que eu entrar Tá bom Tem que lembrar de dar só duas depois que ele faz o raio, né Isso é muito importante É isso Opa E luta não Que luta bela Não precisa estourar alma não, Alisson Não precisa não Essas almas aqui eu não vou mais upar o personagem não Tanto faz Reste Tem Very Pai Tanto faz Tanto nós Tanto faz Tanto faz Vamos aqui pra mana Tomar banho de água Que combo doido foi esse, meu povo? Ainda corre, meu filho Meu amigo, quer me matar do coração mesmo Ainda corre, meu filho Lembre-se do zigue-zague. Vou matar esse cara primeiro. Oh meu amigo, não me zoa né? Não me zoa. Não vamos atrasar o negócio não. Deu pra passar, vai. Não foi lá aquelas coisas de rápido, mas foi bom. Muito bom. E aí Vai demônio Sem fazer essas loucuras E aí 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 Obrigado amigo você é um amigo amigo E aí E aí Essa estratégia é by Coraza Gostou dessa estratégia by Coraza? Ah moleque Coraza é Zika Coraza é o Coraza né Coraza não tem como Tem competições Fala ThePsycholit Boa noite Seja bem-vindo Cara é um cérebro gigante Pra fazer uma dessas aí Vou acender só pra Desencargo E aí Aí é by Coraza também By Coraza Ai E agora? O que que eu faço? Ai E agora? O que que eu faço? Arrubar Rua Forest Rua 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 Forest Puts não da pra usar o O inseto luminoso aqui Tá no meu mundo Bom, pelo menos isso deu certo Vou ter que usar o inseto lá quando entrar na batalha Então vou usar esse fora Obrigado Jonathan Auler pelos oito subs aí É noiiiice Boa Boa luta, boa luta Ganho do rei, boa 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 Vamos lá Agora para onde hein Agora bifurcação, vamos lá no dragão vermelho LÔ DRAGÃO GUARDEÃO Vai que é tua, tafarel Eu acredito, eu to acreditando nessa, to acreditando É Live Split, Davi Chaves Mopa acredita, se a Mopa acredita, então já ta ganha Eu vou passar primeiro Os Luminosos Primeiro Resina, depois Incept Bom, não vou fazer aquele pulinho lá do Coraza, porque eu não treinei A única coisa, talvez, que esteja faltando mesmo é aquele pulinho do Coraza Que isso, Coraza? Será? Se eu não vacilar daqui pra frente, sim, mas tem chance, né? Tem chance de vacilamento, né, Corazinha? Ó, não vou fazer aquele pulo do Coraza não Porque eu não treinei Tem que fazer essa escada A luta é uma incógnita O chefe tanto pode colaborar bastante Como pode não colaborar Agora Há, é uma incógnita Ai, caramba! Último hit Desce, 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 desce Boa, boa foi boa foi no ultimo hit não pegou caramba ainda foi uma luta boa na medida do possível que tensão que dá nesses momentos uma tensão muito tensionada as vezes falta o ultimo hit só para dar emoção e ai Fafá 421 valeu pelo prime forte abraço forte abraço então pelo menos isso a gente consegue quase garantir o 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